O Tribunal de Justiça do Espírito Santo recebe hoje e amanhã especialistas de todo o país para debater melhorias no sistema socioeducativo que atende adolescentes em conflito com a lei. Um dos convidados é o doutor Leoberto Branqué, que é juiz de direito do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e abordou o tema Justiça Restaurativa. Doutor Leoberto, o que é Justiça Restaurativa? A Justiça Restaurativa é uma nova abordagem do conflito e do crime que trabalha com base na participação direta dos envolvidos, dos interessados, onde a Justiça passa a ter uma função de acompanhamento, de monitoramento, de facilitação da busca de acordos que envolvem reparações de dano, restituição de bens subtraídos, enfim, são opções alternativas ao sistema penal. Desde quando a Justiça Restaurativa é utilizada no Rio Grande do Sul e quais os resultados? Nós fazemos parte de um processo de difusão nacional que iniciou em 2005 com a criação de três programas pilotos. E posteriormente nós temos visto essas ideias e também essas práticas se espalharem por todo o país. É importante essa troca de experiência com outros estados para melhorar o sistema socioeducativo? Com certeza. Nós vivemos uma crise permanente nesse sistema que diz respeito talvez à falta de clareza quanto ao objeto, quanto às finalidades das medidas que hoje a nova lei veio a esclarecer. E dentre os esclarecimentos conceituais que a nova lei introduziu, um deles, talvez seja um dos fundamentais, é a compreensão da medida socioeducativa dentro de uma concepção restaurativa. Legenda Adriana Zanotto